Belzinho, tu é foda Joga xereca garota, bota por cima da rola Faz o macete e o que vai leite na sua boca vai Joga xereca garota, bota por cima da rola Faz o macete e o que vai leite na sua boca vai Vai, 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 vai Aê, Coringa do esforço! Vai, jogou lá no doce Vai, 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 vai Joga xereca garota, bota por cima da rola Faz o macete e o que vai leite na sua boca vai Joga xereca garota, bota por cima da rola Faz o macete e o que vai leite na sua boca O DJ é o criminoso que vai foder minha xota Eu sei que ele gosta, eu sei que ele gosta De quatro de lado, de frente ou de costa Eu sei que ele gosta, eu sei que ele gosta Eu sei que ele gosta de quatro de lado, de frente ou de costa Eu sei que ele gosta E a noite inteira eu peço surrar de piroca Joga xereca garota, bota por cima da rola Faz o macete e o que vai leite na sua boca vai Joga xereca garota, bota por cima da rola Faz o macete e o que vai leite na sua boca vai Joga xereca garota, bota por cima da rola Joga xereca garota, bota por cima da rola O DJ é o criminoso que vai foder minha xota Eu sei que ele gosta, eu sei que ele gosta De quatro de lado, de frente ou de costa Eu sei que ele gosta, eu sei que ele gosta De quatro de lado, de frente ou de costa Eu sei que ele gosta E a noite inteira eu peço surrar de piroca Belzinho, tu é foda